Música Duas pessoas morreram em um incêndio na manhã deste sábado em São José do Ouro. As chamas consumiram parcialmente um prédio de três andares que fica no centro da cidade. Segundo os bombeiros voluntários, as chamas começaram por volta das sete e meia da manhã, em um apartamento no último andar do prédio. No local, estavam duas pessoas que morreram carbonizadas. Para a perícia, o fogo começou em um dos quartos da casa, pois as vítimas foram encontradas na cozinha, onde tentaram se refugiar das chamas. Segundo a polícia civil, as vítimas foram identificadas como uma criança de quatro anos moradora do local e uma mulher que trabalhava como cuidadora da criança. Os demais moradores do prédio conseguiram sair a tempo e não ficaram feridos.